Passamos o Atlas Socioambiental da Bacia Hidrográfica do Sul de Sorocaba, no ITGT, aqui em Itum. Esse material está sendo distribuído pelo Instituto Cinco Elementos. Nós vamos realizar 12 oficinas nas sub-bacias da nossa bacia. E vai ser um prazer muito grande a gente ver você usando o nosso material, você participando da nossa oficina. Para vocês terem maiores informações de quando vão ser, onde vão ser as oficinas, entrem no nosso site dos Cinco Elementos, para que a gente possa ampliar essa divulgação e ter mais pessoas usando essa importante ferramenta de educação ambiental para termos nossos rios mais limpos e qualidade de vida para todos e todas.